E já que nós estamos falando aí desse período chuvoso, viu gente, com o retorno das chuvas, o que trouxe um alívio aí pras queimadas, agora o risco é para afogamentos na região da Segunda Lagoa. O repórter Isael Espíndola traz os detalhes pra gente, esse alerta aí, inclusive, da Defesa Civil, Isael. Pois é, o período de estiagem passou e agora o alerta é para esse período de chuva, risco de afogamento. Sabemos que aqui na Segunda Lagoa, várias mortes envolvendo crianças, adolescentes, já ocorreram. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com o João Luiz, o coordenador municipal da Defesa Civil. Ainda não está cheio, mas já está de alerta. Sim, já estamos emitindo os alertas, porque começa a encher agora e começa agora a atrair as crianças já aqui para o local. Já é perigoso, já está perigoso. Mesmo com as poucas chuvas que nós tivemos nos últimos dias, já deu um nível razoável aqui na bacia de decantação e na lagoa também. Então, já começa a oferecer risco para as crianças e adolescentes aqui da região. Bom, e equipes da Prefeitura levantaram ainda mais ali a barragem justamente para captar mais águas da chuva. Ou seja, a profundidade vai ser muito maior no auge, né? Já daqui para frente é só chuvas. Isso, essa elevação das barragens, das marginais da lagoa, né? Dentro do projeto de urbanização da região ficou muito bom. Vai aumentar o volume de água, vai garantir mais estabilidade para as lagoas, né? Mas também oferece esse risco aí, né? E o risco está, na verdade, na desobediência. A desobediência dos jovens e dos adolescentes que acabam vindo para a região. Mesmo que não tivéssemos feito aí a elevação das margens, o risco continuaria também. Você fala de desobediência, inclusive, tem placas de sinalização. Diariamente nós estamos, nossos telejornais, pedindo para que os pais, né? Saibam onde seus filhos estão e mesmo assim a criançada mata a aula, desobedece. Ainda mais com o calor que faz aqui em Três Lagoas, né, João? É, mata a aula, corre para cá, vem meninos, meninas. Essa água da bacia de decantação, ela é extremamente suja, porque ela vem lavando as ruas. Toda a região aqui do Interlagos, volta a Boa Vista, vem resto de animais mortos, fezes de animais, fezes humanas também, tem as pessoas que fazem isso na rua, né? Cai, fica na bacia de decantação. Então, é uma água bastante contaminada, é bastante perigosa, realmente, para as crianças e adolescentes. E aí ficou alerta para os pais. É, os pais precisam estar atentos e precisam cuidar, né, dos seus filhos, precisam saber se eles estão na escola. Não é fácil também, seu pai, mas é possível cuidar, sim. Está muito calor, bota uma bacia com água lá no fundo do quintal, igual eu fazia quando era criança, uma mangueira e resolve o problema ali mesmo, tá? Não deixa sair para vir para cá de jeito nenhum. Sem mencionar também que a água aqui dessa lagoa também, o pessoal fala que tem o pó de mico, o famoso pó de mico, né? Tem, as três, a experiência própria, tá? As três lagoas tem pó de mico, sim, é uma alergia terrível, uma coceira terrível, tá? Demora o dia inteiro para passar, algumas pessoas têm que ir para o médico, de tanta irritação que fica. Você cair nos olhos, piora mais ainda. Eu já caí aqui quando eu era garoto, né, e passei um sufoco tremendo. Tá certo, João, obrigado pelas informações. Então, está aí o alerta para que as crianças e adolescentes não tomem banho, tanto na área da Segunda Lagoa, quanto aqui na captação, porque essa água é suja e pode trazer complicações para a saúde. Volto aos estúdios. Volto aos estúdios.